Música Corredor atingido, acho que ele não entendeu a mensagem Todas as unidades 1042 acertam o meu veículo Ligando sirenes, código 3, código 3 Entendido, mantenha perseguição, chamando unidades para assistência Controle, alvo, solicito bloqueio Negativo para solicitação, bloqueio disponível no momento, mantenha a perseguição Suspeito sumindo de vista Um Nikon 6, examina a perseguição, vamos acabar com eles Entendido, direcionaremos reportos à frente de sua posição, câmbio Visual recuperado, perseguido 1044 Controle preciso de bloqueio para pegarem os rachos Atenção, estamos preparando bloqueios no caminho do suspeito Ah, esse 1044 está encapando Entendido, abrirei chamada para reforma Controle, o veículo sumiu Controle, o veículo sumiu Entendido, perseguição encerrada, todas as unidades retornem para as patrulhas Controle, estou solicitando um bloqueio Bloqueio aprovado pela supervisão, informação Sou um policial, durão Todas as unidades, perseguindo 1041 em last cell of range, possível 43 É melhor tu encostar, você está preso Pegamos ele Acabou, cara Se rende Controle, controle veículo alto, incapacitado, detendo o motorista Controle, controle veículo 5